Música 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 Seu irmão, o senhor montou essas apostilas para o curso de fotografia, cujo primeiro foi em 88, né? 1988 Você pode contar um pouquinho como é que foi fazer essas apostilas? Bom, as apostilas, geralmente, nós usamos informações de outras pessoas também, né? Não só minha, como... Então eu fui montando, pesquisando com outras pessoas, outros livros, essas coisas todas Eu fui encaixando, estudando para que fizesse uma apostila de serviço em todas as línguas Ou seja, para leigos e, né? E aqueles que gostariam de aprender a fotografar De modo que eu simplifiquei muitas coisas, né? Porque a fotografia mais é prática E cada um escolhe qual a sua área que você quer fazer Porque eu, por exemplo, eu tiro retrato Ou seja, de pessoas, né? É... Reportagem fotográfica Outras pessoas querem aprender Não é para tirar, fazer uma reportagem fotográfica Ele quer tirar uma flor Ele quer tirar um bichinho, né? Ele quer tirar uma paisagem, né? De modo que eu ensino o básico Depois do básico é que cada pessoa vai determinar o que ele quer fazer Pra ele saber onde que ele está acertando e onde está errando Bom, a primeira coisa que nós fazemos mesmo é conhecer a máquina Como foi construída a máquina De modo que, então, eu levava essa câmera aqui Mostrava, olha, a imagem de você, olha aqui Só que essa imagem que nós vimos É... Nós recebemos aqui através desta lente Ela... É... Aqui no visor Ela vê de ponta cabeça A câmera fotográfica Simplesmente É isso aqui Vejamos a máquina como ela funciona Essa câmera é uma câmera de estúdio, certo? Olha, você veja bem A câmera é a coisa mais simples que existe Nós temos o objetivo O obturador que dá passagem em luz, né? Da imagem Para o negativo A câmera nada mais do que é uma câmera mesmo, realmente Tá? Você vê aqui o negativo O negativo Aqui vai a imagem, né? Pode ver que ali não tem nada É apenas uma... É uma caixa? É uma caixa Aqui vai o negativo Digamos assim, olha Aqui vai o negativo O negativo é isso aqui Era colocado assim, né? A emoção é de cá Aqui nós fazemos o retoque, né? Depois a fotografia vira assim O positivo Antes de você colocar o negativo Você tem que fazer o foco Certo? Através do foco O que seria? Nesse vidro aqui opaco Que tá aqui atrás Certo? Aí você fazendo o foco Aí que você coloca o porta negativo Que é o chassi O foco é o seguinte Vamos mostrar para vocês Veja bem Nós temos aqui Onde nós vamos focalizar a imagem Certo? A nitidez da imagem É através Desta objetivo A imagem é transmitida aqui Nós fazemos um foco Através disso aqui E depois então Colocamos o Isso aqui chama-se chassi Onde vai O filme Ou seja Esse aqui é o negativo Antigamente Era de vidro Certo? E esse chassi serve para não deixar passar a luz Isso É fechado hermeticamente aqui Né? É o filme sensibilizado Virgem Colocado aqui Né? Aí A máquina já está focalizando Já está no foco Aí Nós Levantamos Né? E Fazemos então A imagem Passar para o negativo Então abre-se E fecha Já está É A imagem já está gravada aqui Aí Fecha-se Para que Nós possamos retirar O O negativo Para vir para o laboratório Revelar o filme Certo? Então vejamos aqui Para Para Passar A imagem Para o negativo É Que nós Abrimos E fechamos Se tiver muito escura Você Abre E dá mais tempo De luz Né? Se tiver muito claro Então Aí você que faz a velocidade Do obturador Né? Para Entrar a quantidade De luz exada Para o negativo Né? Para isso Você tem que ter Uma certa experiência Porque você tem que saber A sensibilidade Do negativo Né? Que é da emoção Do negativo E o tempo Que você Necessário Para você Gravar a imagem Com maior precisão Cada tipo De filme É uma sensibilidade Que você tem De modo Que você De acordo Com a sensibilidade Do filme É que você Vai determinar A abertura De Digamos assim É exposição Tempo de exposição Para que ela Seja gravada Com mais perfeição Para isso A gente tem que ter Uma certa técnica Uma experiência Para que nós Consigamos Uma boa negativa Para depois Fazer uma boa foto O tamanho do negativo Influi na qualidade Do que vai sair Depois? Acontece o seguinte Que o tamanho Do negativo Quanto maior for É mais fácil Para a gente Fazer o retoque Não é mesmo? Então Se for muito pequeno É muito É difícil De fazer um retoque Tirar a ruga Espinha Essas coisas todas Né? E o de casamento Esse 18x24 Era muito mais fácil Tinha uns vários É... Macetezinho, né? Para que Que pudesse melhorar Alguma fotografia Né? Os americanos Determinaram Esse filme Digamos assim A sensibilidade dele É sem asa Depois a asa Se transformou em iso E os alemães Equiparando A sensibilidade do filme Eles então Determinaram Que esse filme De sem asa Seria O... O... Din Então Muitos filmes Que você adquiria Vinha com os dois Tipos de sensibilidade Para você Saber Quanto tempo Você devia Apertar o disparador Aqui Para ter uma boa imagem Uma vez O filme Impressionado Com a luz Sim O que que é feito Com o negativo É... O negativo Então nós Tiramos aqui Né? Levamos para uma Câmara escura Porque ela não pode Ter nenhuma luz Totalmente no escuro Agora tem um detalhe Também Que antigamente Os primeiros filmes Eram Eram Fabricados Com Com Baixa sensibilidade Né? Então podia ser usado Com uma lâmpada Verde Bem escura Para que você pudesse Só Apenas manusear Só Hoje o digital Você sabe que A máquina faz tudo Né? Não precisa nada disso É apenas apertar o botão E simplesmente Ela Ela grava a imagem Né? De modo que É... A fotografia É mais emocionante Quando você faz Essas fotos Manualmente Você deve entender Por que Como foi construída A máquina Para que você É... Entenda O que É... Uma câmera Está gravando Gravando O pinhole Propriamente dito É... Fotografia Através De um furo De agulha Isso que se diz Pinhole Então O que que A pessoa Construía É... Ele sabendo O... O princípio Da fotografia É a luz Né? A luz que nós recebemos E transmitiu A imagem Para o papel fotográfico Isso antigamente Antes de surgir O pinhole Existia Aquelas pessoas Que estudavam A lua Por exemplo O sol Né? E o que que Eles faziam Através de um furo Num lugar Escuro E uma parede Branca Né? Eles estudavam Então Essa É... A imagem Que eles recebiam Lá de cima Era projetada Num papel Branco Né? Ou fundo Branco E aí que eles Estudavam Então Daí que surgiu Começou a surgir As fotografias Foram Aprefeiçoando Né? E Aí Então Chegaram A conclusão De que Havia a possibilidade De transmitir Essa imagem Para a fotografia Então As primeiras fotos Foram feitas À base De Betume Né? Emocionado Começou assim Né? A imagem Transmitida Para um Um Determinado Material Que é colocado Com betume E foi sensibilizado E foi então Descoberto O princípio Da fotografia Aí depois Com a perfeição Descobriram Que o nitrato De prata Né? Era o que Era mais sensível Do que o betume Ela se Ela se fixava Melhor Na imagem Num papel Mas depois Eles descobriram Que essa Em vez de Usar o betume Começaram a usar A base A gelatina A gelatina Comestível Então Era aplicado Na gelatina O nitrato De prata Né? E era Sensibilizado Mas então Até descobrirem Que essa O efeito Da Da fotografia No Betume No No nitrato De prata E Tinha que Fixagem Né? Então Começaram A estudar Como é que fixava Porque Você pega a imagem Revela no coisa Né? No revelador Mas Tinha que ter um fixador Então Descobrir Também O fixador Que através Do alumínio O Ácido acético Né? Fixava também Com mais outros produtos Pra que A imagem Ficasse permanente Porque Se nós Fotografarmos Revelar o papel Né? No nitrato De prata Mas se nós Saímos com ela Sem fixar Na rua O sol Ela Bate Ela queima Tudo Fica preto Tudo De novo Né? Então Até chegar A esse ponto Houve muitas Pessoas Pesquisando Como Fixar Essa imagem O pinhole É É O Que nós Mostramos É isso aqui Era estudado Através Do furo A imagem Aqui na parede Tá vendo Então Esse foi o princípio Da máquina fotográfica Quanto mais O furo For maior A imagem Dispersa mais Então O foco Também Fica mais Fica menos Nítido E quanto menor É o furo Maior a nitidez Mas a profundidade De foco É maior Então depende Do calibre Do furo Isso A distância Que vai dar O foco É diferente É diferente Por isso Que foi adaptado Depois A câmera Nas câmeras Fotográficas A lente Dependendo Do tamanho Da lente É a distância Que vai ter Para dar O foco Por isso Que é usado A lente Para que O campo De foco Seja maior Aqui nós Temos O negativo Seis por seis Coloca-se Aqui Aí nós Colocamos Aqui no ampliador Aí nós Acendemos A luz Acende a luz Ela é projetada Aqui Aí coloca-se O papel Fotográfico Coloca Projeta E dá o tempo De luz Necessário E o tempo O senhor media Como? Nós medíamos Com esse aqui Com esse aparelho Aqui Então aqui Nós temos Aqui determinando O tempo De luz Né O tempo De luz Aqui Certo? Tanto segundo Dá então Acende E quando ela Quando ela chegar no zero Isso era sincronizado com o criador? É Sincronizado com o criador Desligava automático Isso Ela desliga automaticamente O papel fotográfico Ela é ortocormático Então ela não é sensível A luz vermelha De modo que Pode ser manuseado Com a luz Vermelha Porque o laboratório É totalmente Iluminado com a lâmpada vermelha E não é muito clara E não é muito clara também Não Para não Nós dizemos assim Para não danificar o papel Quer dizer O papel Tendo luz Exagerada Nós falamos Que o papel É vela E essa aqui A projeção É Lâmpada branca Projeta-se A imagem Dá o tempo exato De luz E depois Então nós passamos Para a revelação Do papel Agora Para a gente Economizar o papel Nós fazemos um teste Pegar um pedacinho de papel Dá o tempo de luz E revela Para ver se ela está dando Está saindo a imagem No tempo ideal Que é Recomendado Pela Pela fábrica Você fez o teste Achou que é o ideal Então Conhece o papel Do tamanho necessário E faz o tempo necessário E a revelação Normal Como você deve fazer E aquele banho No revelador No revelador Depois você Passa Numa água Para que ela Pare de Agir O revelador Agir no papel E também Preservar mais O fixador Por isso que passa No revelador Não na água Para que O revelador O fixador Dure mais tempo Então o retoque A gente faz aqui Está vendo Tudo faz a coisa Refarça o nariz Para ficar mais De modo que Você vai indo Vai fumando Se tiver o cabelo Aqui pode Diminuir E tal Tudo através Deste lápis Isso é um lápis Comum Não Esse lápis É o HB Tem que ser Um lápis HB Isso Porque senão Ele pode machucar A película Aqui De modo que Tem que fazer Com um certo carinho E também Com paciência O produto Que você usava Para dissolver Era o Matolin É isso? É Chama-se Matolin E a conterebentina É a conterebentina E breu E breu É Mas dá para usar O lápis direto Também? Dá para usar O lápis É aquela Ela que fixa O lápis Ah Por isso que se usa O Matolin Primeiro faz com o lápis Não, não Primeiro você passa O Matolin Com o algodão Né Um pinguinho só Com o algodão Espalhou o Matolin Certinho Certo? Deixou ela secar Aí Você vem com o lápis E ela Então ela Ela é que fixa O lápis O grafite Para retocar Retocar foto É uma tradição Porque É para ajudar É como se fosse Um Photoshop de hoje Entendeu? Você ajuda A tirar imperfeições O Photoshop Então E sempre O meu serviço Sempre foi diferenciado Dos outros Porque eu gosto Que sei Eu gosto de ajudar A imagem da pessoa Cada vez melhor Certo? Olha Eu acho que não é igual Não é igual Porque você tem Muitos equipamentos Dentro de uma câmera fotográfica Que antigamente Não existia Você tinha que entender A máquina Tinha que entender O filme Que você está usando O tempo de exposição Das fotos Para que você Fizesse uma boa fotografia Hoje As câmeras digitais Fazem tudo Você nem precisa mais Saber fotografar Bate lá Por exemplo Uma câmera Digamos assim A celular Hoje Você chega perto De uma impressora Nem precisa conectar É só você escolher A foto que você quer E apertou o clique E já sai a foto Pronta Eu acho que perdeu A emoção Da fotografia O mais emocionante É você sair fotografando E ver o resultado Você fazer A sua revelação Do seu negativo E depois passar Para o papel Fazendo a fotografia E vendo o seu resultado Então É isso Que mexe mais Com a gente Com a pessoa Porque O emocionante É você entrar No laboratório E ver a imagem Aparecendo No papel fotográfico Então Aquilo ali Que era a maior satisfação Para nós Porque Quando a pessoa Começa a olhar Ela se emociona Tanto E a pessoa Que Nossa Como aparecendo Olha que beleza Então aquilo ali Mexe com a gente Essa satisfação Que eu tenho E Guarda na minha lembrança Isso aí E cada aluno Fazia A emoção Era a mesma Amém A emoção